Música Então eu chamei até um cidadão aqui porque eu adotei o Tite, que foi um cachorrinho judiado Ele apanhou, por isso que ele ficou com problema nas patas, ficou sem andar E ele era muito mimado e não me deixava receber visitas Ninguém podia entrar na minha casa, ele atacava todo mundo Ele tem muito ciúme de mim, eu sei que a culpa sempre foi minha Que eu super protegi o bichinho e deixei ele nesse estado Então, no começo eu pensei que não ia dar certo Eu falei, imagina que esse cachorro perosa assim vai ficar comportado E foi maravilhoso, pra mim o resultado foi melhor do que o que eu esperava Hoje a Tite tá animada de novo Porque eu não dei continuidade no treinamento Assim, ele melhorou, óbvio Na época que a gente fez o treinamento ele ficou 100% Agora eu vou dizer que ele tá uns 75% Porque eu tenho dificuldades, eu não recebo muitas visitas Então ele não tá acostumado a receber visitas Então ele sempre reclama quando alguém chega ou toca a campainha Mas ele melhorou muito socialmente assim com os outros cachorros A gente não tem mais briga Os três se dão muito bem, consigo passear com os três na rua Eu nunca tinha saído na rua com eles antes Então hoje em dia eu consigo passear com os três Levo eles ao parque, eles interagem com os outros animais Eles não atacam, não mordem Bom, pra mim até um cidadão é nota 10 A maneira deles lidarem com os bichinhos, o carinho A gente percebe que o pessoal gosta muito mesmo Foi muito bom A gente percebe que o pessoal gosta muito